Música Então aqui é o seguinte pessoal, aqui é o seguinte, aqui a gente vai entrar na floresta Uma floresta que em 1900, tá dizendo aqui que em 1990 ela foi devastada Mas em 1900, mais de 4800, mais de 4850 pessoas foram mortas Mais de 2000 desapareceram, é estilo bruxa de Blair Então você vai conhecer onde foi gravado o filme Bruxa de Blair Aqui na TV Caxias, no canal 14 da NET, direto da França pra você Vamos lá Música É galera, a partir daqui o bicho pega, porque estamos aqui na porteira E você sabe, depois da porteira, alguma coisa complicada dá pra acontecer E você vai ver aqui, fica aí porque olha, é inédito, primeira vez na televisão mundial direto da França A gente vai mostrar pra você uma bruxa Estou com medo, mas vamos lá, por vocês eu vou, vamos lá, vamos lá Bom galera, a gente já percorreu mais de 48 quilômetros Bom galera, a gente já percorreu mais de 48 quilômetros De bicicleta, a gente agora está pra entrar no meio da floresta Aonde foi gravado o filme Bruxa de Blair E eu vou mostrar exclusivo pra você E diz que ainda hoje, quando alguém entra nessa floresta Não sei quem, não sei aonde Fica sabendo e acontece coisas muito estranhas Que você vai ver exclusivo aqui No Garotos do Programa pelo canal 14 da NET Dioninha direto da França E vamos entrar na floresta que eu estou morto por causa dessa bicicleta Vamos lá Dioninha direto da França Dioninha direto da França A BRUXA DE BLER É, já morreu mais de 50, já morreu mais de 50 aqui e o pessoal tá tudo aqui, vieram ver. Viu alguma bruxa aí? Viu? Ela viu? Era feia, grande? Como é que era? Mostra ali, como é que era? Era feia e grande e a gente vai entrar agora aqui nessa floresta porque muita bruxa feia e ela chega e faz... Galera, vou contar pra vocês, meu, aqui, agora a gente vai entrar, se esbrenhar na floresta porque eu vou mostrar pra vocês a bruxa de Blair aqui exclusivo no Garotos Programa. Vamos ver! Pois é, então, galera, agora a gente vai entrar aqui no meio do mapa porque é nesse local que foi gravado o filme A Bruxa de Blair. Vem comigo, vem comigo. Olha só, pessoal, olha só. Olha lá, olha lá. É lá. É lá naquele canto. É ali atrás daquela árvore. Tá ali. Cara, eu tô ficando apavorado, meu. Tô suando frio, cara. Onde foi gravado a bruxa de Blair aqui na França. Aquelas senhoras já avistaram, já viram. E elas estão apavoradas e agora eu também tô apavorado aqui. Olha só. É aqui. Olha só. Olha lá, olha lá. Olha lá que escondeu. Olha o vulto, o vulto apareceu, o vulto lá. Olha lá. Olha, cara. É verdade, meu, é verdade. Olha lá de novo, de novo. Olha lá. Olha lá. Olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, cara. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô apavorado, meu. É verdade, cara. A bruxa de Blair é aqui. Eu tô apavorado. Você viu. Você tá em casa, viu, né? Porque eu vi. Vamos embora, cara. Vamos embora. Chega. Chega. Não, não. Chega, produção. Chega de filmar. Não quero mais. Não. 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 Não quero mais. Não. 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 Não! 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 Onde é que eu tô, meu? Cara, eu vim parar em Paris, no meio do Museu do Louvre! Cara, você acha que é só no Brasil que tem greve aqui? Cara, você acha que é só no Brasil?